Legal! Estamos chegando! Portal Leovê e nossa querida Rádio Viva, professor Rays Carvalho e o Gabuchão. Décima rodada, professor. Cinco jogos apenas faltam, hein? Dez rodadas. Nós falamos durante todo esse tempo aí, né? Que os filmes estavam deixando, era a segunda rodada, a quarta rodada, o Grêmio estava mal, o Internacional começou, agora está mal, quem está em oitava é o Internacional. E já estamos na décima rodada. Só faltam cinco rodadas. Cinco. E vou dizer mais, hein? Se deixarem o Grêmio Internacional decidir no Internacional, porque é um jogo só, se não entrarem entre os quadros primeiro, vai ter dificuldade. E está pegando, né? Está pegando. Tu imagina tu decidir com o Brasil lá em Pelotas. Tu imagina decidir aqui no Jacone com o Juventude num jogo só. Tu pegar o Lajadense lá, que também é bom lá. No Colosso da Lagoa. Ah, mas o São José e Moré Bancis aí, eles vão ali, lotam e não tem torcida. Mas esses outros times de tradição, que tem nome, tem torcida, complica, vai complicar a vida deles. Em 93, o Indy caiu. Hoje estaria jogando o Brasil com o Internacional. Com o Inter, é. Na boca do Lobo. E o Grêmio, em quinto, quem está em quarto? O quarto colocado. São José ou a Moré? É o Aimoré. É, então. Aimoré. Também o Aimoré. Tem torcida também. Não, não, não. O São José de Porto Alegre. São José de Porto Alegre já é um pouco mais livre. Mas mesmo assim vai ter que jogar no sintético, né? E agora a interdição do Bento Freitas, por tempo indeterminado, né? É, então. Na boca do Lobo, o jogo. Não, mas é só o Galchão. Depois eles que jogam a Copa do Brasil, deles lá. Não, a Copa do Brasil está morto, né? Eles estão fora. Tem o Flamengo de volta. Não, isso aí tu esquece. Tem o Série C, né? Série C. Tu viu a chave, que boa a chave. Juventude e o Brasil. Juventude, o primeiro jogo. Pode ser em Porto Alegre, viu? Vai ser em Porto Alegre, porque lá terminou, né? Está de passo da areia. Tem mais jogos. Bom, o Inter vai com o esquema 3-5-2 com a equipe do Aimoré, o terrível Aimoré. Temido índio, capilé do Paulo Porto. O esquema vai dar certo, professor? Olha, eu não gosto de 3-5-2. Até porque é um esquema que é antiquado. Mas, além disso, é um esquema que tem que trabalhar muito. Tu tem que ter muito treinamento, porque existe centro de cobertura. O Teusala vai bater direto com os laterais do time adversário. Fica só dois volantes na marcação. Um sai mais. Então, os dois atacantes vão ter que dar combate para os zagueiros. Os volantes não podem ficar desprotegidos. Então, se tem dificuldade o Internacional hoje, depois de 40 dias, 50 dias da mão do Diego Aguirre, no 4-2-3-1, e agora no último jogo fez o 4-1-4-1, que é uma variação mais fácil de ser feita, do 4-2-3-1, sair para o 3-5-2 em uma semana, só em uma semana, em um ou dois treinos, não sei. Mas joga contra o time no interior. A gente sabe que daqui a pouco faz um gol, uma qualidade técnica, né? Um jogador acima da média que tem em Grêmio Internacional, principalmente o Internacional, faz uma jogada, ganha o jogo, o jogo se torna até fácil, mas não dá para enganar. Bom, o Grêmio vai com o jogo contra o Ipiranga de Leixim, nesta quarta-feira, e tem o Cristian Rodrigues, chegou em Porto Alegre, muita festa, e vai com o Brian Rodrigues contra o Ipiranga. Pois é, a família Rodrigues estará presente no Grêmio, né? A família Rodrigues estará presente. Chegou hoje o Cristian Rodrigues, pô, olha, festa no aeroporto. Quanto tempo faz que a torcida do Grêmio? Porque depois do Kleber, o gladiador, não fazia bagunça no aeroporto. Mas é um jogador que vem, eu já falei isso, é um jogador que é acima da média desses que estão aí. Marcelo Oliveira, Douglas, ele é acima desses aí. Mas é um jogador que vem contratado por quatro meses e, além disso, já está convocado pela seleção Uruguai e fica fora três partidas. Então, eu não sei se vale a pena esse investimento do Grêmio por quatro meses. Dizem os diretores do Grêmio que o Grêmio tem uma carta na manga para contratar. Agora, a carta na manga, para mim, é quando tu joga a carta e tu está passando alguém para trás. Tu bota a carta na manga. O Coringa, para quando eu apertar, tu tirar a carta na manga. Mas, não sei, né? É um jogador que, se sair bem no Grêmio, daqui a pouco outras equipes brasileiras podem também querer o maior poder de aquisição. Estou colocando, entre aspas, o São Paulo e também o Corinthians, que sempre gostam de pegar cinco jogadores. É, mas coloca na sua lista o Cruzeiro. Cruzeiro também, isso aí. Está na boca também, o Cruzeiro. Está na boca também. Bom, o BGF está treinando, segue treinando o BGF na Madescente e no Municipal. Para estrear no dia 11, contra a Teotônio, na Série O do Futsal Gaúcho. Inclusive, vamos trazer os convidados aqui, o BGF, para falar um pouco mais do Futsal de Bento Gonçalves. E o Bento Vôlei, Bento Vôlei em sábado, tem que vencer apenas dois sets, dois sets, dois sets para ficar com a vaga para a final, ser campeão da fase classificatória. Com certeza não precisa nem jogar. Aqui em casa, com o torcedor, que se faz presidente com o torcedor, vai colocar duas mil pessoas ali tranquilamente, no mínimo, com o moral que está o grupo, com a força que tem a cidade em si para o jogo, pode marcar, não precisaria nem eles virem aqui porque está morta a cobra. E vamos trazer convidados aqui para falar desse jogo. Eu posso falar isso, eles não podem falar, né, Coixo? Até porque quando eu fui treinador também não se falava porque... Mas tem coisa que tu sabe, né? Sim. O Bento Vôlei, do jeito que está, do que foi mobilizado... É invicto, seis jogos. ...mobilizado, aqui em casa, no momento decisivo, não pode se pensar em outro resultado, a não ser esses dois sets de diferença. Para terminar o Esportivo Infanto Nova Prata, amanhã, preparativos grandes do Esportivo para esse jogo, né, professor? Não, o Esportivo não tem outro resultado. O Esportivo amanhã tem que vencer. Agora, também não adianta, a gente passa aqui no centro, caminha, vem cornetando, tem gente na corneta. Vamos lá no jogo. Olha, o primeiro jogo contra o Panambi tinha 250 pessoas dentro do estádio. E aí o Esportivo entregou o jogo no final, entregou o jogo, porque o Esportivo não empatou o jogo, porque o Esportivo entregou dois pontos e deu um ponto para o Panambi. Agora, não adianta ficar cornetando antes, tem que cornetar depois que terminar a competição. Mas vai lá ajudar, vai lá comparecer, vai ajudar, vai pagar o ingresso, colabora com o Esportivo e é isso que precisa. Legal, bicho. Ficamos por aqui, no Portão Leu. Vem nossa querida Rádio Viva. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.